Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal pra quem é louco por filmes, hoje vamos falar de um filme que estreou na Netflix, mas é um clássico perdido no tempo, então a gente vai ter que reviver isso, estamos falando do filme Veilive, que é o filme Eles Vivem, é um filme maravilhoso, acompanha a gente nessa jornada. Se você gosta do nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever também no nosso canal. O filme Eles Vivem vai contar a história de John Nada, um rapaz que vive ali trabalhando numa empresa que ele consegue um emprego, um trabalho meio braçal, e ele mora ali nos fundos daquela empresa e tem somente um amigo que é o Frank, E esse amigo trabalha no mesmo local que ele, e esse amigo que consegue o lugar pra ele dormir à noite, eles fazem ali um laço de amizade, só que o John Nada vai encontrar em um certo dia, uma galera de uma igreja ali, E vai tentar conversar com essas pessoas, vai ver que eles escondem algumas coisas em umas caixas de papelão, e vai abrir uma das caixas e vai encontrar um monte de óculos escuro, E quando ele coloca aquele óculos, um mundo novo se abre pra John, e ele começa a ver o mundo realmente como é. Aquelas placas que ele vê com um monte de cores e um monte de palavras, na verdade está dizendo só obedeça, ou assista, ou reproduza, ou coisas do gênero. E isso até influenciou um pouco a moda, quem não já viu aquelas camisetas do obey, do obedeça? Então essa aí faz parte das influências de eles vivem na sociedade. E esse cara começa a entender o mundo de uma forma mais real, ele começa a ver também as pessoas que são reais, e as pessoas que são ali uma espécie de caveira monstruosa, A estética do filme também é bem diferente, e ele e o amigo dele, Frank, entram em uma briga corporal, quando ele pede pro Frank também colocar os óculos, E também ver o mundo real, e depois que ele consegue convencer o amigo dele na base da porrada, Ele consegue fazer com que o amigo dele entre em uma jornada com ele, pra tentar melhorar aí o planeta, E se livrar dessas pessoas que são capitalistas e consumistas. E o filme também tem a personagem Holly Thompson, que ela tá com um olhar ali muito penetrante, Os olhos azuis da atriz ajuda muito naquele olhar, e ela é uma espécie de paixão dele, ou dúvida, Será que ela está do lado certo da força? Então é um filme muito interessante de se ver. A direção é do grande cineasta John Carpenter, mais conhecido por seus filmes de terror, Mas no Eles Vivem ele faz uma ficção dramática com um objetivo principal. É uma metáfora, mas é uma metáfora clara e objetiva, contra o capitalismo e contra o consumismo, E falando um pouco daquele momento, em 88, quando o filme foi rodado, E é um filme que vale até hoje, porque até hoje temos os mesmos problemas. O elenco colocaram um lutador de WWF pra fazer o personagem principal do John, É o lutador Rod Piper, e ele está muito bem no papel. Tem que ter as cenas dele sem camisa, tem que ter aquela cena da porrada, E alguns dos diálogos foi ele que trouxe, das lutas que ele tinha, Ele mostrou alguns diálogos para o diretor, E um deles ficou no filme, que é o diálogo clássico que vocês verão agora. E foi o improviso do ator ali na hora, que mandou super bem. Outro cara que está super bem no elenco, é o Keith David, que faz o parceiro dele ali, o Frank, E também faz ali o arco do filme, junto com ele, parece ali dois protagonistas, Claro que o John fica mais tempo em cena, mas desde que o Frank entra pra trama, Ele fica bastante tempo e não sai da trama. E também a Maggie Foster, que faz a Holly Thompson, que é um olhar muito penetrante, E uma mulher que você fica cheio de desconfianças do que realmente ela possa ser, E ela traz ali um climinha de suspense para o filme. O filme está ali disponível na Netflix, facinho de ver. Se você quer uma crítica ao capitalismo, a la V de Vingança, Clube da Luta e Matrix, Essa é a crítica, tem ficção, tem drama, tem suspense, e é um filme também divertido. Vale a pena, mas embarque em um filme de 1988, e lembre que talvez ele não vai ser tão atual como vocês imaginam. Mas é realmente um filmaço. Assista na Netflix, eles vivem. Se você gosta do nosso canal e chegou até aqui, seja membro do nosso canal, ajude o canal a crescer, Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, E sendo membro, você vai ganhar conteúdos exclusivos, poderá dar sugestões de conteúdos, E mais um monte de vantagem. Então, se quiser e puder, seja membro desse canal, e ajude o canal a crescer. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!